Nós estamos na seleção, vou dizer a escalação Nós estamos na seleção, vou dizer a escalação Nós estamos na seleção, só tem moleque brabo Que mira e aplica, joga o fuso pro alto De pistola no corpo de AK-47 Na mochila as granadas com nós, ninguém se mete Esse é o time dos bandidos, faz parte da seleção Aqui na Rodrigues Alves, vou dizer a escalação O rei é rajadão, cara de ovo é rajadão Monstrim é rajadão, essa tropa é foda Seleção do Japão, o louco é rajadão Florim é rajadão, o sim é rajadão Essa tropa é foda, seleção do Japão Nós estamos na seleção, vou dizer a escalação Nós estamos na seleção, vou dizer a escalação Nós estamos na seleção Só tem moleque brabo Que mira e aplica, joga o fuso pro alto De pistola no corpo de AK-47 Na mochila as granadas com nós, ninguém se mete Esse é o time dos bandidos, faz parte da seleção Aqui na Rodrigues Alves, vou dizer a escalação O rei é rajadão, cara de ovo é rajadão Monstrim é rajadão, essa tropa é foda Seleção do Japão O louco é rajadão, Florim é rajadão O sim é rajadão, essa tropa é foda Seleção do Japão Seleção do Japão